Fala galera, aqui é o Sifrano da Verdangame, trazendo mais um vídeo de galera, hoje eu estou trazendo pra vocês um tutorial de como você pode colocar um baú do lado da mula Sim, é tipo um segundo espaço no inventário, tanto no seu quanto no da mula Esse baú só dá pra colocar na mula, não dá pra colocar em cavalo, burro e os outros animais Só dá pra você colocar na mula, eu não sei porquê, mas, seriamente, só dá pra colocar na mula mesmo E é assim, você vai pegar a mula, calma aí, deixa eu pegar aqui uma espada, que se não eu fico colocando A gente vai apertar Cavalgar, ela vai ter que gostar da gente primeiro Meu Deus, me ama Ai meu Deus, ela levantou, ai ela me odeia Se aparecer os coraçãozinhos é por causa que ela tá da hora Vamos torcer Vai Meu Deus Será que eu vou ter que spawnar outra mula? Mula, colabora Não, mula Seja minha amiga Amigos pra sempre Vou matar essa mula Matei, eu sou do mal Eita, nasceu mais um, vamos ver agora Cara, vamos ficar com o ovo dela pra ver se ela ama a gente Vamos ver se vai Vai logo, mula Vamo, mula Aê Pronto, vocês vão ter que domesticar ela, ó Como vocês já viram, ó Ela tá relax Calma, vou calma Vou colocar nela Eu vou abrir e colocar a cela Colocando a cela eu consigo andar nela, normal, olha Consegui até pular, dar aqueles pulinhos de mula Até pular essa galinha Peraí, agora eu quero pular essa galinha Mas pra vocês adicionarem o baú na mula Vocês não tem que abrir, tirar a cela e colocar Não Vamo continuar com a cela Vamo apertar o shift pra sair E vai pressionar na mula Eita, deixa eu sair, mula Vocês perceberam que agora tem um baú Aqui do lado da mula? Isso serve pra você guardar seus itens Você vai apertar em abrir Agora você tá vendo que aqui também tem um baú Aqui é a cela, onde você consegue ver a skin do animal E aqui o baú, onde eu posso guardar as coisinhas Os seus itens ou o resto Calma, deixa eu ver uma coisa Eita, eu consigo guardar isso também Nossa Mas Eu gostei bastante Disso que adicionaram Não sei se já tinha computador ou não Mas gostei Mas gostei bastante Deixei até a mula com charme melhor Meu Deus, não tô nem me achando aqui no vídeo E Peraí, deixa eu cavalgar na mula Quero cavalgar em você, mula Mula Peraí Quero cavalgar em você agora Posso? Valeu E galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu gostei aí embaixo É Se vocês não são inscritos Se inscrevam E E E E E E E E E A CIDADE NO BRASIL